E Fala Galera! Beleza? Todos vocês bem-vindos e vocês de Fácil Noir todos e sete. Hoje eu vou precisar mais uma ótima hora de vocês no Rode do mapa, o mapa Céu Azul. Então é isso galera, é um mapa de pegando post pelo que eu estava vendo no PDA. É um mapa que, no caso, um dos primeiros mapas que eu baixei foi F17. Já venho direto para gravar para vocês sem olhar quase nada. Eu olhei um pouquinho, só andando aqui na sede procurando na entrada, porque eu esqueci o nome do mapa. Tive que gastar a placa ali para achar o nome, mas eu não observei muita coisa. Mas é isso. Então bora aí conhecer o mapa. Pelo tamanho do PDA aí nós não vamos gastar nem split player, então vamos aí com a Hilux mesmo. Até para ficar mais real né, porque ninguém sai andando naquela cidade de split player pelo mundo né. Então aí tem uma sala de madeira, que deve ser os combustível, sementes, fertilizante, água. Uma casa ali, essa outra casa é nossa aqui. Tem uma antena aqui ó, da Sky. Espera aí, eita. Olha lá, não sei se vocês vão ver ali ó, Sky HDTV. E é isso. Aqui um galpãozinho, estava a Hilux né. A Hilux não veio no mapa, para quem perguntar. Aqui está todo ali também não veio, comprei só para poder achar a sede. Para teletransportar para a sede que estava lá fora, estava... Vem uma caminhonete no caso. Uma que quando você vende dá 10 mil ali, que ela fica trancada lá fora. Hoje você tem que vender. Mas é isso. Então é isso ó, tem um riozinho cortando o mapa. Tem essa... Esse terreninho ó, muito pequeno o mapa mesmo. Num... É para quem gosta de mapa pequeno e mais bonitinho assim. Digamos né, porque ele é... Todo decorado o mapa, tudo mais, exceto aquela laguinha ali. Não tem atoleira. Faz ele ficar bem mais leve que os outros. Que esse mod atual de atoleira aí, para muitos PCs, está bem pesado. Até no meu, às vezes, tipo, vai renderizar um pouquinho mais perto do atoleiro. Dá uma travada meio esquisita. Pode... Porque quem viu o vídeo ontem viu lá, tem umas travadas na hora de colher. Eu ainda não recebi o bug, porque esse vídeo eu estou fazendo seguido daquele. Mas é isso. Aqui tem uma... Acho que é uma laranjeira né. Uma laranjeira é press. Aí, bem legal. Olha que estranho esses negócios ó. Isso aqui é o que você tem em jogos ó. Te deixa bem confuso, fica olhando isso aqui. Olha. Só que de cima desse você acha, como é que é ó. Você fica rodando... Assim ó. De cima fica bem confuso. Você fica confuso. Você acha que é só umas... É só dois né. Um bra lá assim. E outro aqui assim. Mas se você olha de cima, são seis. É. Não. Oito. É o... É. Esquece que eu falei né. Mas é bem legal isso aqui. Você fica olhando ó. O negócio que eu mexeram junto. É meio estranho. Você dá uma bugada no cérebro e dá nisso. Copa... Copa... Grill né. Acho que falei certo. Acho que falei certo. E é isso. Aí que de novo eu volto pra sede ó. Fazenda Céu Azul. Proprietário Pedro Cavalletti. É isso. Aqui tem outro terreno. Abra automaticamente. Melhor assim. E... É isso. Aí tem um... Uma aguinha de novo dentro do mapa ó. Quem viu o vídeo de ontem viu que lá no outro mapa tem muito mais... Terreno do outro lado. Tipo... É... De Roizen na Viola do Sul Map. Que até quem não... Não tenha visto o vídeo de ontem tá aí nos cards pra quem quer conferir. E é isso. É um móvel bem pequeno ó. Tipo... Não tem muita coisa pra me apresentar. Só vou apresentar detalhe por detalhe. Nossa. Caramba. Como é que cagada foi essa. Na vida real tinha estourado essa imagem inteira ali naquela... Puladinha. Aqui tem um negócio... Pra bois né. Só que... É... Né. Só que os bois ficam soltos se tiver. Deixa eu tentar aqui. Ah. Não tem né. Acho que não tem como comprar animais. É... Pelo visto não. Acho que é. Não tem nem espaço no mapa. Tão pequeno que o mapa. Não tem nem espaço por demais. Então... Nem dá pra se projetar isso. Mas é isso. Então galera. Esse foi o vídeo. Se gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos. E... Pui. É... Ficou meio extensionalzinho. Mas... É isso. Pui. Tchau. 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 Tchau.